Quando a ansiedade deixa de ser natural para ser uma patologia, ou seja, um transtorno de ansiedade. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade junto com a Sandra. Estamos aqui para ajudar você a vencer a sua ansiedade, para você aproveitar mais a sua vida. E neste vídeo você vai saber quando, em que momento a ansiedade passa a ser doença. A ansiedade é uma reação natural humana, uma resposta natural ao estresse. E todo mundo sente ansiedade diante de alguma mudança importante, de um evento, de algo inesperado. E quando nós ficamos ansiosos, os batimentos do nosso coração podem acelerar, a respiração pode ficar mais ofegante, os músculos mais tensos. E tudo isso tem a ver com o medo e a necessidade de enfrentamento do medo. É quando o nosso organismo se prepara para lutar ou fugir diante de uma suposta ameaça. Assim que aquele evento termina, aquele evento estressante acaba, o nosso organismo deve voltar a funcionar equilibradamente. Porém, não acontece assim com todo mundo. Para algumas pessoas, esse estado ansioso, com todos os sintomas que já citamos e muitos outros, faz parte do dia a dia, trazendo muito sofrimento e muitas limitações. Existem ainda a preocupação excessiva, o nervosismo, o pessimismo, os medos irracionais, a sensação de que algo terrível vai acontecer, a mente acelerada e os problemas para dormir. Compondo um quadro de grande sofrimento para quem tem ansiedade que já virou doença. Para saber quando é doença e não mais ansiedade natural, você precisa observar o seguinte. A ansiedade natural surge diante de desafios ou situações estressantes. Mas na ansiedade que virou doença, não existem eventos que a justifiquem necessariamente. Sofre-se praticamente o tempo todo e pelo futuro. E é por isso que algumas pessoas dizem, do nada eu fiquei ansioso, fiquei ansiosa. Já que elas não conseguem identificar algo que tenha acontecido e que esteja ligado àquele momento de ansiedade, àquele aumento da ansiedade. Agora, é importante também lembrar que para saber com certeza se a sua ansiedade já é doença, já mudou de uma ansiedade natural para uma ansiedade que é um transtorno, é preciso procurar ajuda especializada. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, são os profissionais que vão te ajudar a identificar se é uma coisa ou outra. E vão te dizer também, inclusive, qual é o grau da sua ansiedade e qual o tratamento mais indicado para o seu caso. Então, se você está sofrendo com os sintomas que nós mencionamos há mais de seis meses, mesmo quando tudo parece bem, busque uma opinião especializada o quanto antes para poder começar um tratamento. A ansiedade evolui, portanto, a demora em tratar a ansiedade leva à piora do quadro, impactando não só a sua saúde física e emocional, mas também a vida profissional, a vida financeira, os relacionamentos. Então, é muito importante buscar ajuda o quanto antes. E se você quer vencer a ansiedade de um jeito que você nem imaginou ainda, nós temos um passo a passo para você fazer isso em um tempo recorde. Mande uma mensagem para nós, para saber os detalhes desse nosso passo a passo. Obrigada pela sua curtida, pelos seus comentários e por compartilhar esse vídeo. Assim, mais pessoas têm acesso a essas informações. Gratidão e foca no que funciona! Obrigada pela sua curtida, pelos seus comentários e por compartilhar esse vídeo.